Um dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma boia de esmola e uma viola na mão. O povo parou pra ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais É, eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Eu vi Cristo ser crucificado O amor nascer e ser assassinado Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados Eu vi, eu vi Moisés cruzar o mar vermelho Vi Malmé cair na terra de joelhos Eu vi Pedro negar Cristo por três vezes diante do espelho Eu vi, eu vi, eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais É, eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Eu vi as velas se acenderem para o Papa Vi Babilônia ser riscada do mapa Vi Ponte Drácula sugando sangue novo E se esconder atrás da capa Eu vi, eu vi a arca de Noé cruzar os mares Vi Salomão cantar seus salvos pelos aires Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta Pro quilombo dos palmares Eu vi, eu nasci Eu nasci Eu nasci há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Não, não, não Eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Não, não Eu vi o sangue que corria da montanha Quando Hitler chamou toda a Alemanha E o soldado que sonhava com a amada Numa cama de campanha Eu li, eu li os símbolos sagrados de Umbanda Eu fui criança pra poder dançar ciranda E quando todos praguejavam contra o frio Eu fiz a cama na varanda Eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, porque eu nasci Eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Não, não, eu tava junto com os macacos na caverna Eu vivi e vi um com as mulheres na taberna E quando a pedra despencou da ribanceira Eu também quebrei a perna Eu também Eu fui testemunha do amor de Rabunzel Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu E pra aquele que provar que eu tô mentindo Eu tiro meu chapéu Eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci, eu nasci Há dez mil anos atrás Eu nasci até mil anos atrás Eu nasci e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais